Música Quando eu soube do interesse da Calunga em entrar na área de games, eu falei, pô, eu tenho o melhor meio de fazer isso acontecer. As minhas expectativas para o C1 Exploed do CBLOL são as melhores possíveis. Fizemos contratações muito fortes e estamos confiantes que o título vai nítido. Música A vida é amplamente consumida, eles podem tentar finalizar o jogo agora. O Sky busca o Miasma em cima do Mikão, justamente ele é evaporado. A Red continua, a luta é perfeita, já garante o Double Kill, vem pro Triple na jogada, Triple Kill do Sky, a Red se fecha. Música Eu vim pra cá pra trazer esse título. Agora melhor ainda, ainda mais com a Calunga, então a expectativa é vencer e não existe outra opção. Enquanto isso o Lep pode ser pego. Mas já utilizado aqui a Gloríntegra, já apareceu também o Minerva, é muito dano em cima do Lep, ele tem que se repulsionar, sofreu no aqui, é muito controle de grupo, ele vai virar o Mega Nars, será que é o suficiente? Ganha a vida agora, consegue ali o controle de grupo, o Minerva tá atacando a toque, o Lep garante a eliminação, vai pra cima do Sky Bart, vai tentar o segundo abate, atormento, que play sensacional, Double Kill do Lep! Com a contratação do Chaser, eu acho que vai adicionar bastante também com a do Luke. Eu nunca entro pra brincar, eu sempre entro pra ser campeão. Cresce o time, cresce a torcida, cresce os patrocinadores e principalmente a Calunga na área de games. O que é a nossa expectativa para este split? De ganhar, claro. Eu acho que é um casamento perfeito. Cresce o time, cresce o time, cresceu o time, cresceu o time! O time é campeão do primeiro split do Sabelon! Awww! Vamos para a final.